Jesus é o Amigo Verdadeiro Nas lutas Ele não me deixa só Foi Ele quem me amou primeiro Ainda sendo eu um pecador A Ele entreguei o meu caminho As minhas ansiedades também Sei que nunca vou ficar sozinho Até chegar lá em Jerusalém Por isso canto glória e aleluia E louvo o nome dEle, meu Salvador A Ele toda honra e toda glória Porque só Jesus Cristo é o Senhor Por isso canto glória e aleluia E louvo o nome dEle, meu Salvador A Ele toda honra e toda glória Porque só Jesus Cristo é o Senhor E louvo o nome dEle, meu Salvador Jesus é o Amigo Verdadeiro Jesus é o Amigo Verdadeiro Nas lutas Ele não me deixa só Foi Ele quem me amou primeiro Ainda sendo eu um pecador A Ele entreguei o meu caminho As minhas ansiedades também Sei que nunca vou ficar sozinho Até chegar lá em Jerusalém Por isso canto glória e aleluia E louvo o nome dEle, meu Salvador E louvo o nome dEle, meu Salvador A Ele toda honra e aleluia A Ele toda honra e toda glória Porque só Jesus Cristo é o Senhor 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 Porque só Jesus Cristo é o Senhor